Ontem, voltando a falar sobre a eleição, teve um atraso ontem de quase... Foi mais de duas horas de atraso. Quase que mata muito político da Paraíba por ação ontem pelo site do TSE. Deu uma atrasada de mais de duas horas. Tinha político tomando rivotril de litro. Era ontem, der jeito aqui, ó. E o presidente do TRE da Paraíba, o Jorge de Brito, né, ele fez uma coletiva à imprensa e explicou o motivo desse atraso que ontem quase matou. Teve candidato variador ontem, tomando rivotril de litro ontem. Doze horas e dois, doze e dois, meia e dois, vai. Pouco depois das cinco da tarde, as atualizações começavam a chegar quando o sistema parou. Foram quase duas horas de apuração sem a divulgação oficial dos resultados. Durante coletiva de imprensa, o presidente do TRE da Paraíba esclareceu o problema através de nota oficial enviada pelo TSE. Ressaltamos que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã. É a primeira vez que está acontecendo isso. Antigamente, as totalizações eram feitas no próprio TRE e depois enviadas para o TSE. Dessa vez, não. Houve uma mudança e essa mudança causou uma surpresa. Olha aí, né? Todos que trabalharam pelo pleito eleitoral, que agora só vai terminar, né? E principalmente em algumas capitais, a partir do próximo dia 29 de novembro. Vamos voltar às urnas de novo. Todo o cenário montado mais uma vez, né? Cacau, me diz aí quando é que começa o Guia Eleitoral, a propaganda eleitoral gratuita. A partir de quando, hein? Amanhã já? Ou é uma quarta-feira? Amanhã é quarta, confirma pra mim. Júlio César e Ed César. Lá uma redação. Tu não sabe não, Cacau. Quem sabe é Júlio e Ed César. Tu não sabe não, Cacau. Eu lembro não. Você não sabe não, Cacau. Eu lembro não. É, você não mexe com política. Você não sabe disso não. Você não sabe não. Você é editor de moda. Deixa eu vir pra cá aqui, ó. Após o resultado. O resultado.